A cada like minha casa vai evoluir E como vocês podem ver, eu nem tenho casa Então já deixa o like galera Pra eu conseguir a minha primeira casa Opa, alguém acabou de deixar o like Nossa, olha só Agora eu tenho uma casa Só que ela não tem nem janela e nem cama Como que eu vou conseguir dormir aqui? Por favor galera, deixem mais likes Eu preciso de pelo menos uma casa com cama Deixaram mais like, aê Ela vai evoluir mais uma vez Nossa, agora ela é uma casa toda de ouro Deixaram mais like Eu até que tinha gostado dessa casa Mas caraca, agora a minha casa é uma mansão gigantesca Feita de diamante Eu amei essa minha nova casa Pera, acabaram de deixar mais um like Que isso, nossa A minha casa agora tá enorme Galera, não precisa mais evoluir a minha casa Ela vai evoluir de novo Por favor, se inscrevam no canal pra eu ficar com essa casa Rápido, se inscrevam Eu não posso perder essa casa Aê, muito obrigado Agora essa vai ser a minha casa pra sempre Aê, muito obrigado Aê, muito obrigado